Uma forte chuva que começou na madrugada desta quinta-feira alagou vários pontos da cidade que já são considerados críticos há anos. Um desses locais é a rua dos Mundurucuz, esquina Qualcindo Cacela, no bairro da Crimação. Por lá, muitas famílias passaram sufoco. Belém amanheceu sob forte chuva nesta quinta-feira. O aguaceiro, que começou a cair no início da manhã, ajudou a aliviar o calor intenso dos últimos dias. Mas, como de costume, trouxe transtornos para a população. Pontos de alagamento foram observados em vários trechos, como este aqui, na Avenida Alcindo Cacela, com a rua dos Mundurucuz, gerando vários transtornos. O cadeirante se arriscou na travessia. Dona Nilde também. A senhora não fica com medo de atravessar nessa área? Medo não, pavor! Porque eu vi dois caras caírem na moto agora, estou apavorada. O motor deste carro não resistiu à água. O lixo espalhado pela rua prejudicou ainda mais a situação. Na rua dos Mundurucuz, este ponto alagou e o bueiro chegou a transbordar. Na travessa 9 de janeiro, a mesma situação foi registrada. Trabalha bem ali em frente, mas não dá para chegar no trabalho. Não, está impossível. É até arriscado a gente meter o pé nessa água e pegar alguma doença. Enquanto os pedestres tiraram o guarda-chuva para se proteger, os motoristas precisaram redobrar os cuidados ao trafegar nas vilas alagadas. Para piorar a situação, o trânsito ficou congestionado em vários bairros. Começou uma forte chuva, parei aqui no posto devido à chuva, né? E começou a encher, encher, encher e ficou desse estado aí agora, né? Fiquei ilhado aqui, estou na caminha do trabalho. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, até o dia 25 de dezembro, no Natal, a semana deverá apresentar volumes de chuva expressivos, acima de 70 milímetros. Vai ser preciso ter paciência. Eu acho que estou umas duas horas atrasadas, que é para me dar 8h30, meu patrão está... Eu nem liguei para ele, porque ele sabe que eu estou aqui. E não tenho condição de atravessar essa água suja.